Você começou a trabalhar com agricultura há quantos anos? Quantos anos você tinha? Olha, eu comecei a trabalhar na agricultura desde os meus 7 anos de idade. Assim, foi passando de pai para filho, né? E fui continuando nesse rumo da agricultura, que eu acho muito lindo trabalhar com a terra, cuidar do campo, cuidar das plantas, fazer produzir e alimentar no Brasil. O que você sente quando está trabalhando com a terra? Qual é o seu sentimento? De gratidão e de ver que, quando tudo está andando certo, as coisas acontecerem nos conformes. E assim, há o tempo ajudando, né? Com as tecnologias que temos hoje, com a biodiversidade que temos de cultivários, de culturas. Culturas, podemos trabalhar em duas culturas durante um ano, três. Assim vai indo. Você começou a trabalhar com seu pai com 7 anos de idade, então você conseguiu acompanhar essa evolução tecnológica, inclusive das máquinas. Como que é para você hoje, olhando para trás, né? Ver a dificuldade maior que seu pai enfrentou e você quando criança? E hoje? Bem, a evolução acho que foi muito grande, porque antes tinha que trabalhar muito o braçal, né? Hoje as máquinas estão maiores, bastante tecnologia, bastante mudança. Durante um ano para o outro, é muita mudança. Então, naquela época para cá, não sei se daria para comparar algumas coisas. Algumas coisas tem que voltar daquele tempo, voltar para cá. Outras tem que mudar. E assim vai indo, eu acho. É muito importante essa tecnologia anual, hein? O que você diria dos pulverizadores jacto? Eu acho que são muito bons. E como pode estar todo ano mudando, né? A gente participa e como a gente possui já o equipamento jacto, é um ótimo produto. Recomendo. Ótimo produto para trabalhar. Se fosse dizer alguma coisa para o pessoal aí, para os colaboradores, para o pessoal que te atende, o que você diria para ele? Que continue sendo assim. Acompanhando a campo, investindo em tecnologia, buscando ouvir o agricultor, os engenheiros, ouvindo o agricultor, olhando como é que está trabalhando no campo o produto, em diversos locais, né? Em diversas áreas de trabalho. Eu recomendaria isso a eles. Somos jacto!